Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos de artesanatos e eu vou ensinar vocês a fazer um peixinho bem bonitinho para pendurar assim. Primeiramente nós vamos precisar de um molde, que vocês podem fazer aí a mão livre. Primeiro, dobra um pedacinho de cartolina e vocês desenham o molde, o desenho do peixinho que vocês quiserem, ok? É importante que corte ele assim dobrado, para quando abrir, um lado ficar igual o outro. Esse daqui tem de comprimento 19 cm, aqui até o rabinho, por uma barriguinha de 7 cm, para que vocês tenham ideia. Eu já risquei aqui, porque nós vamos trabalhar com dois tecidos. Eu vou fazer o corpinho com esse e a cabecinha com esse daqui, que é aquele algodão. E eu uso muito, quando eu trabalho com tecido, essa canetinha, que é a Frixion, da Piloto, pode encontrar no Brasil, nas livrarias. Essa canetinha é aquelas que apaga com o calor do ferro. Eu vou usar esse daqui, vou usar esse outro daqui, rendinhas, né? Vou usar esse outro daqui. Vamos colocar o tecido assim, direito com direito. Eu vou querer só daqui para aqui, mais ou menos, deixando um espaço aqui para a minha costura. Vou abrir aqui, essa partezinha aqui. Agora eu vou costurar esse com esse daqui. Então, tem que prestar atenção que é direito com direito, certo? Para que fique exatamente certinho. O de baixo é a mesma coisa, ó. Direito com direito. Vamos lá na máquina, costurar aqui. Já costurei direito com direito. Agora eu passo um pouquinho de ferro para acalmar essa costurinha daqui. Agora, em uma das partes, porque eu vou fazer apenas na frente do peixinho, eu vou colocar a rendinha aqui bem rente à costura. Eu já costurei a rendinha, ó. Ela está solta dos lados, está costurada só aqui, na emenda dos tecidos. Aí, depois que eu costuro ela, eu vou e coloco esse outro aqui também. Eu não coloco bem em cima, para que a costura não fique tão grossa. Eu coloco mais em cima, aqui, ó. Mais nesse tecido aqui. Bem pouquinho. Prendo com alfinete e faço a mesma coisa. Passo a máquina aqui. Agora, o que vamos fazer é medir aqui. Já que eu coloquei esses pomponzinhos aqui. Se você não colocar, não precisa. Então, eu vou ver aqui mais ou menos, ó. Vai me sobrando aqui, que vai bater bem em cima da costura. Aí, eu vou eliminar ele. Dou a volta no meu trabalho. Aqui está a divisão da cabecinha. E bem na costura, colocar ele, ó. Mirar os pomponzinhos do outro lado. E vou usar a minha canetinha. Se você não tem a canetinha, aqui é o avesso, certo? Se você não tem a canetinha, faça com um lápis. Agora, eu vou colocar frente, direito com direito. Só vamos riscar uma parte. A outra não precisa. E é importante que as costuras fiquem bem rentezinha uma na outra. Quando a gente faz assim com dois tecidos, ó. Pra quando a gente dá a volta, ele ficar exatamente assim. Quando chega aqui perto da abertura que eu deixei, aí sim eu deixo um pouquinho mais, mais pra cá, ó. Eu deixo um pouquinho mais larguinho. Aí, quando termina aqui, eu vou diminuindo de novo. Quando tem essas curvinhas e pontinhas assim, pra que fique bem feitinho, é, bem desenhadazinha a pontinha, eu tiro um pouco desse excesso aqui. Na todas as curvinhas, eu vou dar picuzinhos, assim, chegando perto da costura. Agora, vamos costurar o olhinho dele. Eu, eu coloco o olhinho só de um lado, porque, é, ele vai ficar penduradinho em uma porta, é, um armário, em algum lugar assim. Então, não tem necessidade de, de colocar o olhinho do outro lado. Porque ele não vai ficar girando, ele vai ficar parado. Então, eu não vou colocar o olhinho do outro lado, eu não vou passar a agulha assim e assim, voltando, certo? Eu vou tentar esconder por aqui, pra não mostrar do lado de cá. Então, o que eu vou fazer? Ó, escondo o nozinho que estava. Seguro assim, e aqui, dou uma pontadinha aqui dentro, e deixo sair no botãozinho. A mesma coisa eu vou fazer de novo. Boto a agulha assim. E, pego um pedacinho lá de tecido aqui dentro, deixo sair no buraquinho de novo, e assim eu vou escondendo a linha aqui dentro. Bom, gente, olha aqui o meu peixinho para pendurar, olha só que bonitinho. E fica aí a dica para vocês, espero que vocês tenham gostado. E quem gostou e quiser fazer, me acompanha lá no Instagram, me marca para eu ver o seu trabalhinho também, e dar uma curtida. Espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, com mais novidades. Tchau!